Certeza, né, o João Cristina, Solidariedade, vai ajudar o próximo, Israel veio com essa ideia, amigos do Enense, amigos do Michael, apoio da Prefeitura Municipal, é o primeiro de muitos que tem certeza que vai virar tradição, casa cheia, mais 3 toneladas de alimentos arrecadados, isso é o mais importante, é ajudar o próximo da Solidariedade. Parabéns aí pelo apoio ao esporte. Muito obrigado, um abraço. Bem, eu estou com o prefeito Álvaro Machado, prefeito de Barro Alto, que está aqui vizinha, fez questão de vir participar dos Jogos Solidários no Israel, da importância desses Jogos Solidários, que o atleta profissional está ajudando o próximo, Álvaro. Valeu, José, alguma coisa, então, os pênis favorecidos é muito importante, não basta se acontecer, tem que estar pegando a gente, basta se olhar a quantidade de pessoas que estão envolvidas e ajudando o próximo, e ajudar o próximo faz bem, bem parte, gente, para toda a comunidade. É um prazer muito grande, mas a gente está contribuindo de alguma forma para que isso aqui não acontecesse. E se eu também, vai para o jogo. Vai! Como é que vai ser marcar o Michel? De Deus, tem que ir. Cinco minutos. Bom jogo.